A reinazinha, a, 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 a E te dá a luz doce, aceita ou respeita Bom dia, minha gente, bom dia, meu país de uma pessoa Bom dia! Bom dia, minha gente, que vocês tenham um ótimo dia Olha, eu tava em Recife, não sei se explicaram Hoje eu já tô em João Pessoa Tava aqui quando a internet pegava Porque sabe que na internet não pega, né? Na internet pegava, eu tava tentando de alinhar as outras coisas Pra não faltar nada amanhã Pra não faltar comida, pra não faltar bebida Pra não faltar as coisas da festa Que vocês só abram a porta da casa de vocês E a janela, e o carro, e o coração, e a vida Pra coisas que somem, pra coisas que interessem Quando começar a não interessar Que começar a não ser bom Que começar a não somar Aí você, meu amor, vai começar a escantear Entendeu? Bora jogando de escanteio Tudo aquilo que não soma, tudo aquilo que não rende Tudo aquilo que não ajuda a progredir Tá entendendo o babado? Então é isso, bom dia Agora é essa hora Anoitecendo, ficando de noitinha E não se levantou E nem quer se levantar Vem na vida alheia Bora acordar pra cuspir? Bora Bora acordar pra cuspir? Bora Bora Chega a mijar uma pessoa, minha gente Vou levar as bonitas direto pro salão Elas não tão a linha best friend hoje Elas tão assim Tem dias que tão best friend E a dia que não tão Coisas de família, né, minha gente? Que quando não tão muito boa Tão irada Fica assim O que é que tu acha disso, Renata? Eu acho mais graça Tu acha mais graça? Por que tu acha mais graça? Porque pude jogar água dentro do carro em todos os teus Por que tu não faz isso? Você acorda pra cuspir só no apartamento? Meu amor, ninguém tá falando com tu não, cara Eu não sou, senhor Ó, gente, esse carro tá uma energia caótica hoje Não, isso Não vou fingir Tá, tá uma energia Você simplesmente cuspiu no DVD A gente tá discutindo Todo mundo aqui tá com os caras viradas Desde o caminho da viagem Uma energia, um sono Um carrego Então é isso Por que você não fala que seu rosto tá dos avessos? Ai, meu Jesus Ado, ado Vai passar os carregados A primeira Chegamos aqui nos vexame Deu um chá dos que vinham duas da tarde Mentira, os que vinham meio dia Aí eu joguei um truque de duas, três da tarde Deixa eu pegar um doce do teu convite Pegar o que? Eu ponho Se ela tá grave Pode negar, não É, a fiaba tá grave Não dá pessoal Mulher, o que é isso que tu faz com o convite do povo? Calma, minha gente O povo ganha um convite, ó Aí ela vai com o truque da gravidez Peda as curras do teu chá Vai querer teus doces, tudo dentro do chá Porque tem um jeito branquíssimo Mas você já vai ficar preto Não, o senhor nem gosta disso Gosto Gostar, não Ó, tem que ter isso Viu? Ter mamãe pra salvar a vida dela Porque, ó É piteando e derramando Aguardo Aguardo Eu esperei por esse momento Eu tava cansada O que foi o segredo? Do antes O que ele vai fazer, né? Ele vai fazer, né? Ele vai cortar tudo antes Mas eu não tiro o resto do Mega, não Ou o Otz Ah, eu vou tirar mais que chocante Não, que chocante Chocante, chocante Eu tenho que tirar é tudo Não tem nem cabelo, Max Não, eu sou bonzinho Eu sou bonzinho Eu vou te cantar Aí eu Mas não é o Otz O Otz eu quero ver Eu quero ver a minha ignorância Cadê esse aí, o Mega? Tira, tem que tirar Vai pintar os cabelos também Vai sair ele pra não fazer isso Nevou, nevou Todo branco Meu Deus Marinho, o que tem a ver? Meu sonho de infância é fazer isso Se eu tivesse casado comigo Eu não deixava Casar, moleque Então tem que terminar ainda Os babados dos papéis Que tá nos papéis ainda tá Papel, o que? Isso aí é ilusão da sua cabeça Quando chegar nas festas Não é assim, as crises de ciúme, né? Falei pra vocês ontem Que eu ia escolher Duas pessoas aqui Pra vir com tudo paga Em cima da hora Minhas coisas mesmo Vocês sabem que é assim, né? Aí eu vou dar uma olhadinha Nos vídeos agora Eu vou começar a reagir Lá na PP vizinho Vou postando alguns Que eu reagi aqui Os que eu reagi Não significa que vão Tá? Mas eu já tô dando Uma olhada aqui Já tô gostando de alguns Os que for Eu já vou dar Esse vai Pra vocês entenderem Eu vou reagir a vários E só dois Vem pra cá Por que dois seguidores E não mais? Minha gente Eu quero dar atenção Eu quero que a pessoa Fique no outro dia Eu quero acordar No outro dia Disposto Pra ir lá Se eu não acordar Pelo menos eu tentei Viu, gente? Mas por exemplo Que eu quero Quero ir lá Disposto Quero falar com Depois da festa Quero conversar um pouquinho Quero resenhar Quero aproveitar a pessoa Que eu consiga dar uma atenção Pelo menos de 30 minutinhos A cada um Aí eu vou tá fazendo Mais festa Eu vou chamando mais gente Porque essa tá aí Eu fiz em cima da hora Eu vou chamar dois Com tudo pago Inclusive eu reservei O apartamento agora Agora Amanhã a festa Eu vim reservar agora Mas deu certo Consegui Dessa vez como é mais perto Eu fiz em cima da hora A maioria da galera Daqui de De João Pessoa Todo mundo já vem Nos seus carros Nos seus blá blá car Nos seus negócios Com seus amigos Todo mundo vem E a programação da festa Vai ser a seguinte Tá Inclusive Os seguidores Não privilegiaram Só peguei um lugar Pra vocês Pra vocês verem Como vocês são Mais importantes Até do que meus convidados Porque vocês é que Faz tudo acontecer Entendeu babado Só tem Os dois seguidores só Festa começa 18 horas em ponto Quem não chega 18 horas em ponto São pessoas que não me consideram Quem me considera Vai tá lá 18 horas em ponto As fotos Que a galera For participar Compre a edição Do babado Tem que postar Com a hashtag Da festa De 6 a 8 horas Da noite 8 e 1 Não entra mais Entendeu Por isso que tem gente Já fazendo foto Hoje Fazendo vídeo Que é pra amanhã Não atrasar As postagens Eu acho chique Quem faz isso antes E é isso Tô falando demais Aqui Eu sei que A festa Acaba 5 da manhã Tem after E vai até a hora Que a gente aguenta Aliás Até eu ficar sozinha Porque Não achei convidada ainda Pra ficar Dizendo assim Eu aguento mais Eu aguento mais Essa vez Eu vou ficar Até outro dia Promete Eu e você Vamos vencer os dois Até o final Fechou Bora ver se ele vai Cumprir essa promessa Ela já começou As pinturas ali Ele também Eu acho que Eu vou pintar também Só quem não pode Pintar nessa história É você Que tá bochuda Né gata Tá mano Perguntou Ai quero pintar Vai cá Agora tá ali Tô descampiada Que o rapaz Diz que só pinta Se tiver o Como é o negócio O atestado Não é moço Fala com tu não Deixa eu te meter Eita babado Tu disse que não ia acontecer Isso que tá acontecendo Tá coçando Tá umas queima Não vai a beleza entrando Entendi Pô meu Deus Uma invenção Uma hora dessa Vi todo mundo fazendo Aí eu quis fazer também Depois de cinco horas De espera Está bom Não vai ficar falando Até amanhã É É até tu ir embora Vai ver Eixe Maria Você sabe que foi Só cinco horas Mulher Corra demais Uma hora e meia Tô chegando Né Meio café Dormir Só cinco horas De atrás É Meio café Ainda bem que eu fui dormir Esqueci o resto Né Corta Pintar E vê Descolore Se arrependimento Deixar Se eu tirar Ela tinha tirado Mas ela tá queimando Deixa Ela vai queimar mais Olha Aí termina Fica com dor de cabeça E dorme né É E amanhã Curta a festa Tá bom Feixe Maria Agora que eu já sou um frango Né Agora toma frango empanado Vai pagar sim Vai pagar sim O papagário E a sua blusa Esse cabelo Ele tá me afrontando Viu Tá vendo filha Ele me afrontando Ai Tá dando nois Na cabeça não Vai pensar nas coisas Que passam É tão bonitinha de mamãe Cadê 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 a neném Cadê a neném De mamãe Cadê Parece filha Igual aparece Quando tá maquiada Que é isso Aparece É um frango empanado É um frango empanado um astronauta demorou 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 não é a última votar a primeira é o que a última votar a primeira é a vocês aí né tá gostando tá não tá gostando não olha como é bonitinho quer dizer neném quer dizer neném sim né eu vou aguentar não e vai ficar uma coisa bem ovo vai mas é o que eu aguentei eu não vou deixar nem vou esperar ele vir na hora que ele quer não meu amor e pronto linda a gente é babado viu isso aqui já pintei meu cabelo aqui minha gente só que eu só vou mostrar para vocês já já que a gente vai fazer nossa produçãozinha para ver se dá tempo postar hoje é tem tomada aqui olha obrigado e é isso minha gente olha eu vou apresentar essa pessoa a vocês logo menos mas se não fosse ele nada não tinha nem festa não não tinha nem festa vai estar de colônia comigo na festa ele sai vou lá para trás não vou vai beber comigo vamos ficar até o after e não bebe não como é a história eu vou trabalhar você vai beber e vou cuidar de você mãos tem cuidado cuidado ele pra mim deixa eu sem ser cuidada vou cuidar vou cuidar diga a vocês essas meninas é assim olha elas estão elas estão ali junto lá em cima viu estão junto lá em cima daqui a pouco umas pega as coisas das outras emprestadas aí não tem mais o que fazer aí tem que pedir ajuda da outra mas fica parando esse seguir aí daqui a pouco elas voltam e vocês com a carinha aí de estão ali em cima viu igual juntas ai eu vi ver agora esse babado eu só sabia desse daqui a pouco ela deixa de seguir tu ou não amiga é só uma viu tem babado não o que tu acha dessas amigas que param de seguir eu acho um absurdo não pode ser assim tem que botar as duas pra conversar nas cadeirinhas de criança já já cadê que sai aí o negócio que estão botando os cabelos ali bem caro cadê que sai o negócio que nós viajamos cinco estados em tanto tempo cadê que sai o negócio que nós fizemos e estamos fazendo a festa no nosso mais alto da América Latina cadê que bota? bota nada mas deixa eu até acender a luz que eu fico irada com esse negócio as minhas filhas são meio assim? são meio assim né vou ter paciência eu sempre não sei não sei como é que eu vou ter paciência mas tem uma coisa que eu fico impressionado é que não só de alguma página específica não de todas é assim mesmo funciona assim monte de coisa incrível da festa não pedindo pra ninguém soltar nada da festa não não precisa também não eu tô falando que em vez de postar uma coisa que sabe só pra dizer que ai é normal com as amigas que não ficam parando de seguir daqui a pouco se intriga e se ela se intrigar o que é que tem? é normal mas cadê que o tanto de coisa boa que foi feita na semana toda alguém posta alguma coisa né? agora vai eu ou alguém aqui para já tem um atraco o negócio é 3 segundos não precisa nem saber as informações direito aí já posta agora posta que voltou a seguir agora que voltou posta aí pra ver posta muito se não achou que é pauta posta agora que eu tô indo ver minha casa nova posta aí que eu vou ver minha casa nova agora tô indo agora caminhando pra ver a casa nova posta posta não as meninas agem muito do impulso agem elas sabem que eu não gosto de muita coisa já mandei um baile aqui pra outra no whatsapp que comigo não tem esse babado que ninguém na turma nunca faz esse negócio não mas elas agem muito por impulso entendeu? mas todo mundo é da mesma do mesmo babado aqui sabe como é que acontece todo mundo faz isso de vez em quando aí tem um negócio que os amigos param um monte de coisa que a gente fez a semana toda ninguém tô passando pra ninguém aqui não as meninas não porque as meninas são assim mesmo elas são desse jeito porque perceberam agora vem enquanto tem um atraco assim básico né igual eu e ele de vez em quando até tu também deixou de seguir onde as pessoas depois voltou ah esse eu faço isso também os babado tudo faço isso de vez em quando e vou fazer de novo daqui a pouco eu vou dar uma limpa aí depois a pessoa pergunta o que foi aí eu digo ah vou voltar de novo ah não tô afim de voltar hoje voltar amanhã pode mais não olha eu não tô paciência não pra essas coisas não tá entendendo que tá ansiosa filha então mãe confia tá pra ver a casa do vento ansiosa vocês estão entendendo que isso aqui não é uma cidade isso aqui é um codomínio né gente oh vitória chegou oh mãe só gratidão oh mãe só gratidão oh brilho todos os conselhos entre a batalha dos adoração oh mãe só gratidão deixa tem o que aqui calma uma cadeia tem a cadeia mãe eu disse eu disse a senhora que ia chegar esse momento eu não disse eu disse eu disse mãe estamos chegando gente já tô aqui no salão vim ver como é que as meninas ficaram minha gente tô ansioso e vocês estão ansiosos também tô pegando meu look vou mostrar o meu cabelo pra vocês essa daqui não tem uma calça preta não aquela minha calça bem focadona pronto e um tênis aí é pode ser tem a minha aí dentro tem aí gente agora sim a pergunta que não quer calar é a festa do nevô porque todo mundo que tá vindo pra essa festa tá pintando os cabelos de branco de louro olha aí os prints pra vocês verem os babados menina que vai ficar uma rapunzel né meu deus minha gente que babado esteia batendo aqui na porta honra minha gente eu não vou nem dizer nada só pra vocês entenderem joga tuas tranças né querida joga bucho das tranças minha gente eu queria falar pra vocês vocês sabem que amanhã é a noite do pijama de Italo Santos da mamãe gente eu tô desde manhã resolvendo várias coisas já me aprontando fazendo vários babadinhos então daqui a olha esse menino tu veio de onde menina? do lado do Geisel é longe? lá perto do Homeidão veio de bicicleta e tu faz brega funk pelo celular eu faço brega funk pelo celular sou tiktoker tu faz brega funk como assim? como é que tu faz brega funk? é eu pego a base do youtube e edito pelo celular e jogo no youtube mas aí a pessoa canta por cima da tua base eu canto eu canto eu só pego a base lá já pronto já e faço tu já tem alguma música pronta? já tem várias pois eu quero ouvir uma aqui e amanhã você vai mostrar uma pra gente lá na festa tá bom? pode ser? não, não pode eu chorar não essa coisa não ninguém, mas agora ninguém precisa colocar fé em você não Deus tá na frente tá tudo certo aí amanhã você vai levar uma música sua eu não vou nem ouvir agora eu vou ouvir amanhã com todo mundo combinado? aliás eu quero ouvir agora eu quero uma palinha de agora aí amanhã você vai pra festa tá? e vai mostrar essa música lá em cima do palco pra gente tá certo combinado? eu vou ter que ir pijama, viu? pijama? é aqui ó e aí o look amanhã é pijama, viu? pijama, tá certo tá com o pijama preparado? ainda não mas amanhã de manhã vamos fazer o seguinte amanhã eu não sei nem como é que eu vou fazer isso amanhã a gente vai dar um jeito de se encontrar eu vou levar você pra comprar esse pijama tá? tá pra você subir no palco amanhã com muito estilo fechou? fechou assim e assim combinado, né? combinado todo mundo comendo aqui, minha gente porque isso aqui na minha terra se chama fartura eu digo o Fala, nós diz o que, Renata? fartura! cadê, Renata? fartura! fartura! mais, Renata? fartura! mais, Renata? fartura! minha gente, tamo pronto já colocamos as roupas tá só terminando além de se maquiar ativa a notificação que vem fotinha pra vocês agora e vai atualizando, viu? a qualquer momento nós tamo no seu fim daí os cabelos estão prontos minha gente, tamo aqui na produção da foto vem aí, viu? quem são essas, hein? deixa eu ver um, hum quem são essas? deixa eu ver um, hum tá babado, viu? gente do céu eixi quer me bombar, hein? vai cuidar de uma bomba, hein? bonita e aí, vocês mudaram os cabelos, tão lindas? aquele quarto não é daquele jeito, não não é do jeito nenhum como? pode comer não, não é que chegamos agora não mas já chegamos pra vida real, viu gata? deixa eu pôr esse cabelo aqui tu acha mulher não, não tô nem ouvindo eu não tô nem ouvindo fiquei nem ouvindo não bora, Renata quando é? só come, mochinha é é as cordelas, ó elas guardam a comida fazendo armá-la minha nossa senhora do céu toda uma zona aqui em casa dá não por isso que vamos ter que se mudar não dá nada muito apertado e elas não são organizadas nadinha um guarda-roupa pergunta se botar as roupas num guarda-roupa não elas nem tiram nem disfarram a mala até tu, Renata não, mamãe minha roupa não, você também, mulher viu? eu aqui, né? desocupando aqui o guarda-roupa as bonitas vou botar, tirar criar vergonha na cara tirar as cordas nela foi oficializado no Instagram que a gente tá morando aqui agora e você vai continuar sem saber e você vai continuar sem saber é só visitar tua roupa tá na mala eu não acredito choquei o que foi? meu Deus o que foi? o que foi? o que foi? o que foi? o que? vem cá não, mamãe não é estranho o que foi, mulher? cala a boca não vai com vocês tá revoltada, é? só porque tua roupinha tá na mala aliás, vem que você sabe vai ajeitar a sua mala quer ouvir o que? uma historinha depois eu vou falar é uma que só eu sei essa historinha era uma vez uma menina linda que morava em Baieira bem pequenininha em Baieira sabe? perto de uma pessoa quando essa menina era Rena Rena e essa menina era muito linda quando era pequena e tinha um monte de amiga só que essa menina conheceu um rapaz chamado Carlos aí essa menina se apaixonou e deixou as amigas dela todinha de lado o que foi? o que foi? aí pode entrar piquete tem escorça mesmo aqui não aí ela abandonou todas as amigas dela por causa desse menino e ela cresceu e aí